Olha só, um carro de entretenimento pegou fogo no Vale do Aço. O caso foi registrado na Vila São Domingos, em Coronel Fabriciano. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o incêndio pode ter sido provocado por uma atitude criminosa. Ah, misericórdia é isso, Gisele? Pois é, Nico. E a suspeita de que este incêndio tenha sido criminoso, viu? O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta de 3 horas da madrugada e quando chegaram lá, já tinham algumas pessoas tentando apagar as chamas com a mangueira de casa mesmo, utilizando a mangueira de casa, né? Os militares entraram em ação e utilizaram aproximadamente 1.200 litros de água e conteram as chamas que destruíram completamente o veículo. O proprietário do trenzinho da Alegria não soube dizer quem poderia ter sido o autor deste incêndio, porque segundo ele não possui inimizade nem desavença com qualquer pessoa. Agora, há testemunhas também que viram outras pessoas saindo correndo do local. Então, tudo isso será investigado pela polícia civil. Felizmente, ninguém se feriu. Nico? Essa é a parte boa. Felizmente, ninguém se feriu, mas tem que apurar, né? É um caminhão de entretenimento. A gente chama de trenzinho aqui, né? Tem o barcão também. Alô, Davidson! Saudade do Davidson do barcão. É, chamada carreta furacão em outros lugares, né? Ah, são barulhadas, mas é bonito, é bonito. A turma vai atrás, né? Pedalando, bike. Isso é de geração para geração.